Todo mundo pediu e o Ratão ta vindo com o Rock de Teleton, nego! Vambora! Ratão! Fala comigo que agora o bagulho vai ficar doido! Não, 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 eu prometi nego, eu treinei, mesmo o Teleton eu vou orgulhar os senhores. Deixa eu ir de BlackBand aí, nego. Não, não, não. E ai, mano, Rainbow Six, vai aqui no canto, vai. Então eu vou diria, é só fazer eu posso ir de Glass. Não, porra, ai tu ta de sacanada. É, martelão ai, Ratão. Martelão, martelão puro e viril, martelão puro e viril, nego! Deixa comigo! Eu quero ver uma kill de martelão errada. Trava um defuse ai ai, mano. Pega o Thatcher, Thatcher, Thatcher. Pega o Thatcher ai, porra. Vambora que essa daqui é a primeira da MD10 do Ratão. É a primeira da MD10 do Ratão, vamo ter respeito ai, vamo ganhar. Vamo ver se a gente consegue repetir a proeza da Filipa. Perder, perder, eu nunca vi a Filipa ganhar, nego, a Filipa só perde. Você viu o que a Filipa fez, o Ratão? Você viu o que a Filipa fez? Não, não. A Filipa tava platina, ela ficou dois dias sem jogar com a gente. Ela ficou dois dias sem jogar com a gente e botou o Ratão. Vamo ver se é burrice, né? Não, é outro nome. É outro nome, é outro nome só. Ela é muito ruim, nego. Eu sou muito melhor do que a Filipa. Ela foi jogar com os teus amigos lá, Ratão. Eu sou muito melhor do que a Filipa, nego. Tem nem uma coisa discutida. É verdade, é verdade. Ratão, é carregado? Não, não, não. Ratão, never é carregado, nego. Never. Ah, não é lá, não. A cara tá tirando aqui, meio. Tô comigo, oh, Andrei. Eu vou por cima. Não vai querer não, Ratão. Cadê o Thatcher? Cadê o Thatcher? Calma aí, nego. Eu tô passando aqui a porta de baixo, tá? Mas aí, consegui, consegui. Calma aí que eu tenho a porra do muro aqui. Vou abrir o Thatcher aqui. Caralho, caralho, caralho. Tem que tomar cuidado pra tirar roupadinha ali. Vai, Thompson. Isso é coisa de pirata aí, nego. Ó, eu vou dronar, hein, vou dronar, hein, Rodrigo. Ah, no outro brédio, mano. Ali saiu na direita. Vou dronar aqui, hein, Dri. Vou verificando aqui. Ih, caralho, caiu no buraco. Puta que pariu, nego. Caiu no buraco, Drizinho. Foi mal, eu tô voltando com o drone já. Matou então, isso aqui, ó. Aqui, ó. Ratão, ratão, ratão. Pega aí, pega aí, pega aí. Pulse morto, pulse morto. Pegou aonde? Pegou aonde? Olha aí, ele tá aqui na escada aqui, ó. Ele tá atrás do meu dronezinho, né? Aê. Tô plantando aqui, ó. Tô plantando. Lanta aí, patife. Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar. Tá na direita, tá na direita, Ratio. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Você personalizou teu eco, Ratão? Personalizado pra caralho, mei. Então vai que vai. Ô, louco. Bora, tá pensando o que? Eu treinei, nego. Eu treinei, pô. Pra conseguir o desenho do Ratão, pra conseguir Diamond. O que que faz o drone dele, Ratão? O drone dele sobe, fica no teto que nem um abajur gigante e fica stealth e atira, nego. Atira o quê? Atira... É... Prego. Não, é choquinho, nego. Choquinho. Bora, time, concentração aí, nego. Eu quero 4x0, hein. Ô, Delizio, a câmera consegue colar naquele prédio lá da frente, lá? Consegue, filho. A câmera vai aonde os animais vão chegar. Mas aí você tem que dar uma de jogador de Baseball, nego. Eu vou arremessar aqui aquela, o Roaming Run. Roaming Run, vai. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô nervoso. Três. Todos. Sei lá, hein. Ah! Boa, boa. Volta, volta. Fecha, 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 fecha. Boa, moleque. Boa. Boa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não fica não, gente. Tem uma parede invisível lá, não adiantou nada. Não conseguiu? Falei pra tu. Deixa eu ver, como é que ficou. Ficou no chão lá, olha aí, ó. Segunda câmera aí. Ficou meio bosta. Meio bosta? Falei pra tu que o drone não ia dar não. Consegue, filho. A câmera vai aonde a sua imaginação chegar. Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar meu drone lá, ué. Por que não? Seu drone perde o controle, Ratão, quando sai da casa. Ah, é? O drone bosta. E a gente não pode usar essa câmera, só você. Ó, já acharam, já. Já acharam o Lino Nelson ali. Fechou, fechou, fechou. Fechou, fechou, fechou. Matei ele. Meu drone tá pra rola aí, nego. Meu drone tá lá pra rola, ele já. Nossa, ficou com ruim de vida, mano. Eles já coisaram, já entraram? Entendo? Se ele tivesse em barrinha, é porque ele caiu. Já destruí aqui o drone. Ai, entrou, 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 gente. Calma aí, nego. Calma aí. Eu tava tentando acertar ele com o drone, né? Mas esse drone não mata não, Rato. Só stun. E tu errou ainda os stuns. Então, mas eu errei, mas aí eu dava o stun e depois pegava ele, porra. Ô, Ratão, deixa eu de blackbird, na moral. Tá bom, eu vou de grass. Vai de martelão, Ratão. Martelão puro? Viriu? Martelão, né? Porra, martelão que é aqui. Eu tô marca aí de estrada. Eu posso ir de bano. O meu tão sonhado 4x0 não foi. É em cima do barco. O Rank é de alto nível, Ratão. Não, mas o Rank é de alto nível, Ratão. Não, mas o Rank é de alto nível enquanto serve, né? E não os batatão que a gente tá junto com os stuns, não. O ratão, vamo ganhar, galera. Tô jogando, tô jogando o Firio, nego. Eu e o Neto não tô jogando nada, mano. Nossa senhora. Vai com um caminho, mano. Tô muito cansado. Calma, o Sterinho. Eu carrego, nego. Eu carrego. Eu carrego. Dá o Defuse ou BlackBitch? Dá não, dá não, André. Dá o Defuse fuleiro aí, não. É, ele. Tá no fundo, ele é. Agora, se ele morrer e perder o Defuse em algum lugar, todo mundo xinga ele pra caralho. É, deixa comigo. Ai, tô aqui já, hein. Vem aqui, aqui. Vou estourar aqui. Quebra a sua janela aí, Ratão. Quebra a sua janela aí. Caralho. Já quebrei. Ratão, você fica olhando a sua janela aí pra ficar não pular nas nossas costas. Continua olhando aí. Relaxa, 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 que aqui eu tô na boa. Aparecer aqui vai levar, vai... Tá me explodindo aqui a entrada da lei. Joga a bunda, meu. Jogou lá de dentro o C4. Aí, Ratão, xinga ele. Perdeu a maleta. Xinga ele aí, Ratão. Ó, deu uma olhinha aí, nego. Ah, mano. Caralho. Te emocionou aí, né, Batinho? Ô, Dris, veja que eu cobro daqui, nego. Passou aí, Dris. Passou aí, nego. Deitou, 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 deitou. Ah, mas ele lá no cantinho, lá no cantinho, ó. Porra, passou aqui de novo. Ih, rapaz. Pegou. Vai, 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 vai. Ô, Dris, tu tava cobrindo a minha rota guarda aí, nego. Pois é. Bora aí agora, Dris. Te vira aí. Pera aí, acho que ele te come. Aí. UFTA FORRA, ESTERIO! O Dris tá cercando o caminho dele. Pode partir da relógio. Eu tô sendo marcado. Brata, brata, brata. Não é mó sério, não é, né. Vambora! Boa, caralho! Ai, ai, ai. Ô, Dris, seu viadinho. Caralho, barra, bati. Fui bater palma aqui, mano. O Ratão não pode perder. Porra, fui bater palma aqui, mano. Bati, mas fiquei meu dedo. Porra, você foi bater palma? Caralho, que merda, mano. Ficou jogando assim. Não, não, Ratão. Tá jogando bem pra caralho aí, ó. Tá mesmo? Zero barra dois, mas... Zero barra dois, mas... Zero barra dois, mas... Zero barra dois, mas com... Eu tô dando escala. Eu tô dando escala, nego. É isso mesmo. O Rainbow Six é jogo de dar cal. É jogo de ajudar o time. É isso aí, nego. Tá carregando. Tá carregando meio que invertido. Tá carregando. Eu vou morrer mais, não. Vou morrer mais, não. Pô, nego. Eu acredito. Nunca duvidei. Deixa eu levantar a parede aqui também. Pelo menos de volta do construtor aqui, ó. Quero ver agora pro cara entrar aqui. Coloca a câmera lá fora. Olha, é muito caralho. Vai ficar aqui, ó. Deixa eu ficar aqui, bicho. Só arrumar aqui. Vou dar choque no C aqui, ó. Cala a boca! Cala a boca, diabo! Se eu encostar aqui, eu tomo um soque, nego. Porra, daí não é um lugar pra tu ficar, não, nego. Ué, nego. Eu tô aqui com o drone. Eu sei, mas porra, se escudir aí... Mas o cara tá ali dando choquinho, nego. Que caralho! Que caralho! Que caralho! Boa, boa, Delice. Ah, eu tô me fodendo aqui no little bit, nego. Faltou o blitão. Aê, madrão. Boa! Boa te ver. O que foi? Ô, Ratão, eu vi o que você fez ali, hein? Não, nego. Mas o que que acontece com aquilo ali? O que que acontece quando eu tiro de alguém? Deixa o cara estudo. Mata. Ratão, ratão. Eu tava carregando tanto de blackbird, Ratão. Deixa eu só ganhar aí pra fazer 4-1. Não, tá bom. Eu vou de blackbird agora. Você não quer uma MD10 aí, diamante? Não, a gente tá mandando bem, nego. Eu tô mandando bem. Ah, então, black não. Porque agora eles vão pegar lá embaixo, Ratão. Agora não vai ter janela. Não, não vai ter janela não. Agora é hora do martelo. Vai de martelão. Agora é hora do martelo. Martelo vai brilhar, nego. Eu falei pra vocês que eu não ia morrer mais, nego. É, não vai morrer não. Então eu só vou matar agora. Se alguém vier te matar, você joga o martelo nele. Deixa comigo. Porque, nego. Eu tô prejudicado por causa da minha mão. Você sabe, nego. É o Ratão Chapolin colorado. Ó, vai marotar, vai marotar. Vai marotar no ish. Na janela de cima, lá pro ish. Ai, na moral, vai lá que eu tô aqui na câmera, nego. Meu drone tá lá, nego. Meu drone tá lá, nego. Vou sair focando geral, nego. Vou sair expandando geral. Pode ir lá. Nossa, o cara abriu um pixel. Aí, já, já, já. Coisinha aqui, ó. Pros cara levantarem, nego. Tem um cara deitadinho aqui. É só ruxar ali num cantinho que vocês vão pegar ele. Ali no chão, nego. Nossa, o cara quebrou bem o cantinho. Esse poxa não tava ligado, nego. É ali no chão, nego. Só pegar, nego. O cara foi FK com a defuse. Calma, calma. Fala pra ele que eu trouxe. Ele tá dronando muito, gente. Eu tô dronando, querido. Manda aqui, Tete. Deixa eu abrir aqui. Calma, calma aqui, ó. Ó, ele tá aqui, ele tá aqui, galera. Ele tá na janelinha aí, ó. Só dá um bocão, só dá um bocão. Ele saiu, ele saiu. Queimou, queimou. Ai, caralho. Matou meu drone, nego. Vou invadir, hein. Vou invadir, hein. Vou invadir, nego. Ah, porra! Filha da puta! Tava onde, Ratete? Ele tava lá na porta principal, nego. Atrão, cadê defuse? Não, vim buscar... O defuse tá lá na entrada, nego. Lá no hall. Lá na entrada principal. Na entrada grande. Calma, calma, calma. O defuse ficou lá fora. Ai! Ai, porra! Caralho! Só entra esse padrão! Meu, pai. Ganhamos, porra! Primeiro do MD10, porra! O cara reclamando porque ganhou, velho. Carregado, ainda reclamando. Toma no c... Carregamos ele ali, porra! Carregamos ele, porra! Isso aí, Ratão! Proteger self-confidence, porra! Pô, caralho! Pô, time! Começou o MD10 aí, porra! Mas eu ganhei os pontos, não ganhei os pontos? Meu amor! Pô, ganhou os pontos pra caralho! Tá tocando o diamante, falta ganhar 9 só. Olha lá, falta ganhar 9 só. Aí é diamante. Aí é diamante. Então se você quer mais, deixa seu like gorda, eu tô indo nessa artista, né? Uh! Tchau!